Música Algumas das mais belas paisagens de São Paulo estão no litoral norte do estado. Os quatro municípios da região, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilha Bela, tem 164 praias. A presença da Serra do Mar, coberta pela Mata Atlântica em vários trechos, garante uma enorme riqueza de vida. Mas este ambiente vem mudando. A ocupação desordenada do litoral ameaça a fauna, a flora e a continuidade da vida simples das comunidades de caissaras e de indígenas. Só mesmo fora de temporada para presenciar toda essa tranquilidade aqui. A população do litoral norte de São Paulo cresceu 11 vezes da década de 50 pra cá. Nos últimos 10 anos o crescimento foi muito mais acelerado. Enquanto a média populacional de crescimento no estado ficou em torno de 16%, aqui foi superior a 43%. E nessas contas não estão sendo considerados os turistas, a chegada do verão, quando a população aqui aumenta 4 vezes. Os dados estão na publicação São Paulo Litoral Norte, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. É um diagnóstico da região, com informações sobre a história da ocupação, os patrimônios natural, cultural e étnico, a legislação e o zoneamento ecológico-econômico, que define, por exemplo, quais são as áreas que devem ser destinadas exclusivamente à conservação, as que devem servir à expansão das cidades, as próprias para a agricultura. O zoneamento é considerado o principal instrumento para a implantação de um plano de gerenciamento costeiro. É de 88 a lei federal que prevê a implantação do plano para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais na costa brasileira. No estado de São Paulo, a lei tem 7 anos. Prevê a divisão da zona costeira em 4 regiões. O litoral norte é uma delas. A gente vem vendo que a ocupação no litoral norte cresceu bastante a partir da década de 80, quando os empresários descobriram essa região para lazer e para turismo e tal. Será que esse zoneamento não demorou muito para acontecer? É muito melhor que se ele tivesse sido feito antes. Mas o zoneamento, como qualquer intervenção no uso e ocupação do solo, ele depende de um pacto social. Esse tempo todo onde houve essa discussão, até nós chegarmos ao zoneamento definitivo, ele significou um amadurecimento de todos os setores. Enfim, uma possibilidade melhor que nós temos hoje de implementá-los sem grandes atritos e isso é importante. Enquanto o plano era discutido, surgiam as casas de luxo para veraneio. Surgiam também as novas favelas, para abrigar trabalhadores que vieram de todo o país, ajudar a erguer e a manter as casas dos veranistas. Cheguei aqui, gostei e comecei a ficar. Arrumei trabalho logo quando eu cheguei. Nossa, quando eu vim para esse morro aqui, eu conhecia, tinha umas poucas casas. Hoje você vê que, né? Então mudou bastante. A antropóloga Ariane Porto, produtora e diretora de cinema, acompanha as mudanças do litoral norte desde a década de 80, quando começou a rodar filmes por aqui. Ela vê com preocupação as transformações. A retirada das populações das suas áreas, primeiro, que eram de frente para o mar, a sua colocação em áreas que hoje são áreas de risco. Então, o que a gente percebe é a população caissara-litorânea sendo empurrada para a clandestinidade. Como é que agora vocês vão tentar trabalhar isso para que na prática a gente tenha resultados diferentes em termos de ocupação? Veja, em duas linhas. Primeiro, do ponto de vista do controle. Então, qualquer licenciamento que se dê no litoral norte hoje, ele já tem que obedecer as regras do zoneamento. E isso certamente vai fazer com que as ocupações se deem de uma maneira muito mais adequada. E depois, do ponto de vista da fiscalização, para que não ocorra nenhuma ocupação que não esteja de acordo com esse zoneamento. Uma segunda etapa, nós deveremos trazer um produto que vai indicar quais as políticas públicas, tanto municipais, como estaduais, como federais, mais adequadas para que esta ocupação se dê de uma forma a não degradar os recursos naturais. O mesmo trabalho será feito para as outras zonas costeiras paulistas. Litoral Sul, Baixada Santista e Vale do Ribeira, que não tem mar, mas fica perto do complexo lagunar que guarda os maiores remanescentes de mata atlântica do país. Um tesouro que precisa ser conservado antes que a ocupação desordenada aconteça. Aplausos 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 Aplausos